E aí, Corabro aqui! Tudo bom com vocês? Eu sou o Kyu Min. Eu sou o Jong. E hoje a gente tá com... Sangue, sangue, sangue. Eu tô muito tenso hoje, porque o Sangue trouxe uma brincadeira que já fizeram no Kimchi Game. Que é comer esse miojo aqui, ó. Um miojo mais ardido do mundo. Porém, o Sangue vai explicar, porque ele trouxe alguns adicionais pra gente. Qual é? É muito comum, né, comer isso aqui. Então, acho que assim, a gente pode deixar um pouquinho mais difícil. Comum? Muito comum, né? Comum! Nossa Senhora! Então, a gente vai fazer um mioque sorteio. Vamos fazer assim, ó. ABC. Em cada um vai estar escrito assim, ó. Uma colher de wasabi pra misturar. Uma colher de pimenta adicional pra misturar. E o outro, é, sem nada. Só pra deixar um pouquinho mais dinâmico, certo? E cada um vai comer dois. Certo? E enquanto come, a regra é, tem que comer o mais rápido possível isso. E não pode desistir no meio. Que seria beber iogurte no meio. Se beber iogurte no meio, desistir. Vai ter castigo? Não vai ter castigo? Meu! Tem certeza? O Sang, ele me conhece. O John também me conhece. Ele sabe que eu sou muito fraco em pimenta. Eu não consigo comer pimenta. E eu tô muito tenso na brincadeira de hoje. Eu acho que eu poderia ficar sem adicional. Você, cala a boca. Não, eu com pimenta, mas isso aqui, duas vezes mais forte ainda, velho. Duas vezes mais. Eu também tô tenso. Bom, eu estou com um garfo, uma faca e uma colher. A colher vai ser nada de adicionar. A faca vai ser o wasabi. E o garfo vai ser uma colher de pimenta. Beleza? Vai, primeiro o John. Escolhe bem, velho. Não puxa com tudo aí. Vai cortar a mão do cara se for. Não, não. Yes! 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 É o que? O wasabi? Faca. Ele pegou faca, gente. O wasabi, velho. Vai pegar o wasabi. Ok, ok. Agora vem do sangue. Vai. Yes! Mano. O sangue pegou pimenta. Qual a chance? E eu, graças a Deus, perei colher. Então, eu não vou colocar nada. Tá, agora o castigo. Como é que vai ser o castigo? Ele já pintou o cabelo e tal. Então, mano, vamos fazer uns piercing aí, mano. Ó, eu tenho medo, apesar de ter muitos furos, eu tenho medo de agulha. E hoje o sangue quer ferrar. O cara trouxe essa brincadeira que eu não consigo ver pimenta e ainda quer furar meu rosto, porque provavelmente eu vou perder. Pode ser que não, mas assim... Pode ser que não, né? Mas, ó, se eu fiz o nariz e depois tira ele, fica com cicatriz? Não, não, não. Não, né? Ah, é, fica. Bancada, amigo, também. Eu não quero um cabuzinho. Fica, eu acho que fica, mano. É igualzinho aqui, velho. Mesma coisa. Bom. Então, eles decidiram que quem perder o castigo vai ser fazer um piercing no rosto. Então, quem perder vai decidir, certo? Aonde vai ser. Beleza? Beleza. Justo. Justo. Tá bom. Então, vamos pro preparo. Bom, a gente já deixou sempre preparado aqui, já descascou as embalagens e tudo mais. Ela vem com dois sachezinhos. Um é de alga marinha seca, gergelim, só pra dar um gostinho, né? E esse aqui é aquele, né? Molho apimentado. Isso, molho. Aí primeiro a gente coloca água aqui, quente, em todas. E a gente espera três minutinhos e joga fora toda a água. E a gente mistura esses dois sachezinhos, mistura e pronto pra comer, certo? Então, primeiramente, vamos colocar água. Por favor, piquei-lhe essa. Certo. Enquanto, agora a gente colocou água e a gente esperar uns dois a três minutos. Enquanto isso, conte uma piada. Pra deixar um pouquinho mais tentadora, vou você já colocar o iogurte. Nossa, esse aqui vai ser, mano. Esse sabe, esse sabe. Esse já conhece, pode encher aí, por favor. Já vai desistir? Pode tomar antes? Não, né? Não, pô. Não, não, não. Toma antes, sério. Não, não. Ele ia deixar o... Só cheira. Hum, cheirinho de moreno. Nossa, muito bom, velho. Bom, valendo aquele adicional, né, que a gente falou. Bom, vamos começar. Eu vou pegar aqui, em festa da colher. Não, eu vou colocar primeiro, tá? Ah, pô, pô. Porque o senhor é... Ah, tá. Sabe? Fica aqui. Fica aqui, eu vou colocar tudo. Que tudo, salto! Fica aqui, mano, que forte, velho. Olha isso, mano. Coloca a mão, né? Coloca a mão. Coloca a mão. Coloca a mão. Coloca a mão. Tá valendo, tá valendo. Uma colherzinha de wasabi. Meu Deus, é isso. Nossa, já tem como... Pô, esse wasabi parece gostoso, velho. Pô, esse wasabi parece gostoso, velho. Esse wasabi comenta, ela tá comestível. Uhum. Ô, por que é tão ardido esse wasabi? Ah, pimentão. Ô, esse wasabi... Nossa, esse wasabi é forte, hein? O iogurte tá na frente, se beber, tá fora. Tem que comer tudo que tá aqui, né? Vamos fazer assim. O último lugar vai colocar o piercing na cara. O segundo lugar vai ter que pagar pra pessoa que perder. E o primeiro vai ganhar o desafio. Tá frio, tá frio. Tá frio. Eu acho que é justo, vale? Justo? 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 Tá bom, vai. Fechado. Pelo menos eu vou furar de graça. O cara já tá falando que ele... Bom, então eu acho que já tá pronto. Já tá pronto? Vamos tirar a água? Ó, só fazer... Vamos testar esse buraquinho que era pra tá funcionando, mas não tá funcionando direito. Ah, é? Esse buraco foi feito pra isso? Não. Tá frio. Tá frio. Uau. Essa tá frio. É. 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 Aperta aqui, assim, ó. Não pode desperdiçar comida, vocês tão ligado, mano. É feio. É do fundo. É feio. Aperta, ô. Já apertei. Aqui, ó. Nossa, caiu muito... Não, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não, já tá ardendo, velho. Esse intuito. Não, não dá. Esse intuito. Você entendeu a brincadeira só agora? Tá bom, tá bom. Ô, tá bom? Onde tá bom, você que eu? Não, mas tá com a salve de limita, né? Só que limita, tipo... De, porra, tá maluco. É que não é de maluco, hein? Não, não, não. Bom, o visual, eu acho que vocês conhecem o visual disso, né? Vocês viram bastante o... Diversidade. Ah, espera. Preparados. Misturados. Sem roubar ainda, seu. Calma aí, eu não tô preparado. Calma aí, eu tô misturando. Calma aí, eu tô misturando. Vai. Vai. Um, dois, três, e... Um, dois, três, e vai. Tôified. Hmmm. Tô fazendo trabalho. O que é como é? Ah, vai ficar subendo. Ah! Spin lay! Ei, aquele gemращo meu! Ileram, ele vai ficar bem. Zé aqui. Tô. Há Visitinho. Ah, não. O que é que ele vai ser tão ampla. sumida vai sumida vai agar eita eita Gente, é bem ardido Nossa, não dá pra falar, velho Bem ardido Mano Nossa, tá suando, velho Os castanhos estão comendo mal bem, velho Vamos lá Vamos adescer Vamos lá Pode ser o alimento Só que você até vai Vamos lá Vamos lá Tá certo Vamos lá Já que você está contando Eu não tô frito, velho. Não entra mais, velho. Nossa! Eu acabei de passar com o tomar iogurte, né? Claro. Ai, graças a Deus. Ó, ó. É doce, o dó. Tô fazendo mal. Temos um perdedor, né? Nossa, eu gosto de falar. Galera, isso é... Nossa, eu tô tremendo, velho. Nossa Senhora! Quem inventou isso? Nossa, eu devia ter desistido de comer, velho. Gente, isso age muito. Muito. Demais. Tá fazendo fogo, né, limpa? Nossa, a primeira vez que eu tossi, velho. Primeiro pimento no nariz, assim. Nossa. Ih, você tá chorando? Eu tô mal. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. O perdedor, tranquilo. O ganhador, primeiro lugar, pelo John. Segundo lugar, eu. Então eu vou ter que pagar um piercing, hein? E ele vai ter que fazer um piercing na cara. Então, nos próximos vídeos, vocês vão conferir ele com o piercing na cara. Mas bota nos comentários, ó. Ó, dos... Vocês vêm aí. Vamos lá. Bota nos comentários o que vocês acharam dessa brincadeira. Onde vocês querem o piercing. Onde vocês querem que coloque o piercing nele. No rosto. Certo? Deixa aí no comentário, ó. Curte. Compaixinha. Se inscreve, por favor. Eu não gosto de falar. E se quiserem mais brincadeira com pimenta, comenta aí. Que ele vai ter o prazer. Que ele vai ter o prazer de fazer. Essa é a galera. Tchau. Vou pegar o papel também. Vamos ver o papel.